Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Camilo Cândido, lateral esquerdo do Nacional, está para ser negociado e o Fluminense entra na briga com o Vasco da Gama pelo atleta. O Fluminense precisa muito de um lateral esquerdo e entra na briga para trazer o atleta para cá, para as Laranjeiras, mas o Vasco da Gama está também na concorrência. Isso vai ficar mais a cargo do jogador. Fontes ligadas ao atleta diz que o jogador tem uma ligeira tendência a escolher o Fluminense, por ser um time mais competitivo, um time melhor, vai disputar campeonatos mais importantes como a Libertadores. no próximo ano e vamos ver o que vai acontecer, galera. Eu conheço pouco do futebol desse jogador, mas pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente apurou, é um jogador bom, com boa técnica e vai ajudar muito no elenco do Fluminense. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense do YouTube?